O governo cubano desmentiu nesta terça-feira o que chamou de acusação infame dos Estados Unidos. A Casa Branca acusou a presença de tropas cubanas na Venezuela para apoiar o presidente Nicolás Maduro. A acusação do presidente dos Estados Unidos de que Cuba mantém um exército privado na Venezuela é infame. Peço que apresentem provas. Nosso governo rechaça essa calumnia nos termos mais fortes e categóricos. O chanceler cubano insistiu que Washington está realizando a preparação de uma ação militar contra Maduro sob pretexto humanitário.